Bom, amigos da Best Swimming, Best Camp, nós estamos de volta ao Estádio Olímpico Aquático. Já terminou o Troféu Maria Lenk, agora já na cobertura do Circuito Caixa da Natação Paralímpica, que é o teste e evento da Natação Paralímpica, a gente faz o balanço final do que foi o Troféu Maria Lenk. Troféu Maria Lenk, que na nossa opinião foi uma boa competição, mas não foi ótima. E em ano de Olimpíada nós queríamos uma ótima competição. Essa exigência de bom para ótimo é que faz a garantia de que o trabalho está numa sequência para se conseguir um resultado espetacular. Em matéria de Olimpíada, nós não podemos falar em participação, nós temos que falar em competição, em disputa. E o resultado que se teve na seletiva brasileira foi um resultado bom, mas não foi um resultado ótimo. Até eu, durante meses, tenho sempre insistido nas chances do Brasil de medalhas, porque é o objetivo final. Eu sempre falava, é no mínimo duas e no máximo cinco. Ao final do Troféu Maria Lenk, eu continuo com a mesma perspectiva de duas no mínimo, mas no máximo quatro. Eu acho que o Brasil, ao final do Troféu Maria Lenk, perdeu, vamos dizer assim, a oportunidade de ter as duas medalhas que eu esperava na prova de 50 metros nado livre. Isso é apenas uma previsão, baseada não só nos resultados que nós conquistamos, mas nos resultados que acontecem lá fora. Em matéria de recordes, a competição teve dois recordes sul-americanos, os dois obtidos pela Annalisa Oliveira nos 100 e nos 200 metros nado livre, um recorde brasileiro obtido pela Manuela Lírio nos 400 metros nado livre, e dois recordes de campeonato obtido pelo Guilherme Guido e pela Etienne Medeiros, ambos na prova dos 100 metros nado costas. E foi só, não tivemos mais nada. Então, quando se busca, já que essa é a maior competição da história da natação brasileira, se buscava também um resultado um pouco melhor na seletiva. Agora, se não teve essa qualidade que se esperava, o miolo foi muito forte, foi uma competição muito forte, e a gente passa, a partir de agora, destacar quais foram esses pontos principais da disputa. O melhor resultado, sem dúvida nenhuma, os 100 metros nado do peito, a conquista do João Gomes Júnior, o 5906 das eliminatórias, o 5910 foi o nadador da competição, é o segundo tempo do mundo, o resultado sensacional do João, é o melhor nadador neste momento ao final da seletiva. Evidentemente que o Bruno Fratos, com seu 21-50, não só da final, mas o 21-37, daquele abertura de revezamento, também é um dos nadadores de ponta, vamos dizer assim, do Brasil. Mas o João foi muito bem e merece ser destacado como o melhor nadador da competição. Se ele é o melhor no masculino, Larissa Oliveira, seus dois recordes sul-americanos, primeira mulher da história a nadar abaixo do 1-59 primeiro, agora é a primeira mulher da história a nadar abaixo do 1-58. Fez um 57-37, quase quebrou também a barreira do sem nível e coordenador para 54-03. A melhor prova masculina, para mim o 100 metros está do peito, afinal 5 nadadores fizeram o índice e 3 nadaram abaixo do minuto. Não é uma coisa pouca não, o 5906 do João Gomes, mais o 5906 da final do Felipe França, e o 5977 do Pedro Cardona, uma figura nova na disputa, principalmente focando já para 2020. A melhor prova feminina, eu fico com os 200 metros dado livre. Foram 5 meninas abaixo dos 2 minutos, uma barreira quase que impensável há algum tempo, e agora 5 meninas baixaram. Aliás, até a própria Rafaela Haurit, que ficou em sexto lugar, também fez a melhor marca pessoal, um refazimento que vai muito legal, com 1-57 da Larissa, 1-58 baixo da Manuela, mais duas meninas de 1-59 baixo, porque é 1-59-05 da Jéssica e 1-59-22 da Gabriele Roncato. Ou seja, essas quatro meninas, eu acredito muito nesse refazamento, 4 por 200 metros na do livre. A prova mais disputada, os 200 medley masculino. Nós tivemos um empate, 1-57-91 não foi o melhor resultado que se esperava, todo mundo queria pelo menos 1-56, Thiago Pereira e Henrique Rodrigues, mas uma prova muito disputada de ponta a ponta, o Thiago melhor no Borboleta, o Henrique muito melhor no Costas, o Thiago melhor no Peito, e os dois viram já juntos na altura de 150 metros e fecham juntos, terminando com 1-57-91, coloca eles no top 5 do mundo, mas não é o que se queria, ambos queriam um pouco melhor, a gente sabe disso. A se destacar, ainda que a prova de 50 metros nado livre, tem 3 nadadores aí entre os 10 melhores do mundo também, o Bruno Fratas hoje é o sexto, o Ítalo Duarte é o sétimo, e o César Cielo ficou como um nome, mas o Brasil, nenhum país do mundo teve 2 nadadores nadando pra 21 no 50 livre, o Brasil teve 3, só que os 2 melhores foram o Cielo estar de fora. A surpresa da competição não pode ser outra a não ser o Ítalo Duarte, embora ele já estivesse muito bem classificado, nadar pra 21-81 na idade do Ítalo, pela primeira vez na carreira, precisa ser valorizada, foi um belo resultado, o Ítalo está de parabéns, pra mim a grande surpresa da competição. A maior melhora da competição, pra mim não uma surpresa, mas uma melhora, foi do Gabriel Silva Santos, que inclusive foi chamado pela seleção brasileira, vai integrar, vai ser o reserva da seleção brasileira no 4 por 100 metros nado livre, mas vai ter que nadar na torre, senão o reserva do Brasil é desclassificado. Ele que chegou aqui como um nadador de 50 livres, ele tinha 22-44, que é uma marca muito expressiva, e um nadador médio de 100 livres, 49-74, preparou já de 19 anos de idade, é uma marca média, não é espetacular, também não é ruim, é uma marca boa, não é boa. Sendo que ele sai da competição com 48-84, ele baixou quase um segundo no 100 metros nado livre, é espetacular, e olha, a melhora dele no 50 livre foi pequena, ele chegou à final, ele nunca tinha sido finalista de campeonato brasileiro absoluto, terminou como sétimo no 50 livre com 22-37, quer dizer, fez a sua melhor marca pessoal no 100, 48-84 é o quinto do Brasil no 4 por 100 livre, e fez o 50 livre para 22-37, para mim aí sim a maior melhora da na competição é o Gabriel Silva Santos, nadador do Pinheiros. Depois de 16 anos, o Brasil vai ter dois nadadores na prova dos 1.500 metros nado livre, eu acho que também é algo que precisa ser destacado, Miguel Leite Valente atacou desde o início, e aquele final de prova espetacular do Brando Pierre de Almeida, 57-73, fechando a prova, dois nadadores nado para 15-14, e os dois representarão o Brasil na prova dos 1.500 metros nado livre. O Brasil leva a sua maior delegação para os Jogos Olímpicos, 30 nadadores, vai chegar a 32, porque o André Pereira do Grêmio Náutico União também entra, e a Jennifer do Flamengo, a Jennifer ex-Flamengo agora no Pinheiros, também entra na hora de Pedro, com 4 por 100 metros e 4 por 200 masculino, os dois representarão devem ser confirmados, no dia 31 de maio, o Brasil levará a sua equipe com 32 atletas, é a maior delegação. Então fica difícil, já que é a maior delegação, fica difícil evoluir o número de atletas, até porque, por exemplo, o Pinheiros é a base da seleção com 10 atletas, o Minas nunca tinha mandado mais do que 4 atletas, o Olympia agora mandou 8, mas é porque aumentou muito o número de atletas, então aí essa avaliação fica um pouco comprometida, vamos dizer assim, até porque eu me lembro, há alguns anos o Pinheiros fez um projeto de fazer 10 finais nos Jogos Olímpicos, esse projeto depois foi revisto, nós vamos ter 10 atletas nos Jogos Olímpicos, da natação, e agora conseguiram, pois é o cansado desses netos. A Wings, a gente sabe que deu uma baixada, ficou o décimo sexto tempo do mundo, nós ainda temos que nadar muito, o resultado, como a gente disse no início, foi um resultado bom e não espetacular. Nós vamos para essa Olimpíada, acima de tudo, com uma equipe muito balanceada, mas muito concentrada, a gente sabe que só tem, vamos no Rio, São Paulo, Minas, mais o Grêmio Náutico União em Porto Alegre, e só, é o que nós temos, nós somos só apenas 7 clubes fornecendo atletas, a coisa no Brasil continua sendo muito concentrada, sempre em grandes clubes, nos outros países, pelos Estados Unidos e Austrália, tem uma outra dinâmica, com muitos clubes fornecendo atletas diferentes da nossa realidade. Ali em estados como Roraima e Rondônia, não, Roraima e Rio Grande do Norte, vão ter pela primeira vez um nadador olímpico, isso é o caso de Luiz Altamir, que todo mundo acha que é ser extra, mas ele nasceu em Roraima, e o Marco Macedo, nadador do Minas, que é de Natal no Rio Grande do Norte. Essa foi a avaliação do Troféu Maria Link 2016, aí como a gente disse no texto do início, uma competição interessante, boa, todo mundo queria que fosse ótima, mas não foi. Mas é isso aí, a gente tem que treinar, continuar trabalhando, temos ainda um belo do programa a ser desenvolvido até o Rio 2016, tenho certeza que esse grupo vai melhorar, vamos bater um outro recorde, um número de finais, quem sabe também, uma bela disputa em número de medalhas. Continuo com a minha previsão, de duas a quatro medalhas, perdi uma, eu acreditava em de duas a cinco, vamos pra frente. César Cielo, acho que já se falou demais, acho que já se inscreveu demais, é um nadador que vai ficar sempre pra nossa memória, um cara que marcou muito, na minha carreira especialmente, e eu tenho desejo de todo sucesso, tomara que ele continue no nosso esporte, coisa que eu acho difícil, mas de coração, eu como profissional só tenho a agradecer ele. Obrigado César Cielo, a gente fica aqui, PESCAM, junto com você, junto rumo ao Rio 2016. PESCAM. 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 Obrigado.